Ele caminhou na direção de Celso, sem reconhecer o homem à sua frente. Tudo o que via era uma presa, fraca, esperando ser abatida. Sua pele coçava e os olhos queimavam, mas sua garganta estava sedenta, com um cheiro que exalava daquele ser. Seu sangue o atraía, porém os últimos vestígios de humanidade perturbavam sua cabeça. Aquilo estava errado. Ele parou no meio da sala. Uma dor lacinante na cabeça fez ele gritar, mas o que saiu de sua boca foi um uivo animal. Ele não era mais um homem. Pela primeira vez na vida, Celso tinha a oportunidade única de levar uma pesquisa pioneira ao conhecimento do mundo. Celso era um biomédico que passou anos de sua vida desenvolvendo uma pesquisa, às custas de financiamento destinados à cura de doenças crônicas, como o câncer. Era um cientista visionário e nada lhe tiraria o título de quem descobriu a cura para o câncer. Aquela obsessão tirou dele um pouco de sua humanidade. Depois de ser reconhecido nacionalmente pela publicação de um artigo importante, Celso passou a se comportar de maneira desajustada socialmente. Raríssimas eram as ocasiões em que via ele na companhia de alguém fora do laboratório. Sua vida era aquele lugar. Não tinha esposa, filhos ou namorada. O mais próximo que tinha de um amigo era um vizinho de porta ou apartamento, chamado Jacques, um senhor de 50 anos que também era sozinho no mundo. Apesar de cadeirante, aquele homem revigorava os dias de Celso com suas boas gargalhadas e extrema vontade de viver. Mesmo acometido por diversas doenças desencadeadas pela sua limitação motora. Ele era o mais próximo de que Celso poderia chamar de amigo. No ano de 2018, Celso acidentalmente cruzou com um patógeno encontrado em um hospedeiro mamífero, com algumas drogas que vinha estudando há tempos. Ele buscava um patógeno de cão, mas acabou por erros na classificação escolhendo o de um lobo, por ter características muito próximas, sendo o lobo considerado inclusive um ancestral daquela raça. Celso não se ateve às diferenças na cadeia de DNA. Naquele momento, fez o teste que precisava com o patógeno encontrado no suposto cão. Ele cruzou com algumas substâncias encontradas em cédulas. O resultado impressionou Celso, de uma maneira que ele largou todos os outros estudos, para se aprofundar naquele. Logo, ele descobriu que o patógeno coletado da saliva do animal, quando cruzado com outras substâncias químicas corretas, eram capazes de inibir em alguns hospedeiros de classe canade, que incluía os cães, lobos, coiotes e chacais. Era uma luz no fim do túnel, em uma corrida, onde ele estava em um dos últimos lugares. Toda uma ala foi designada e colocada à disposição dele, para alavancar as pesquisas. Foram realizadas testes em cães e os resultados foram promissores. Mais de 70% dos animais respondiam melhor ao antígeno do que o tratamento de radioequimioterapia. Os laboratórios veterinários enlouqueceram e começaram uma procura insânea pela patente de Celso. O orçamento dele foi triplicado e as pesquisas seguiram. Agora rumo a testes em outros animais. Mas em fase de conclusão com a classe canina, é muito próximo de lançar o antígeno na medicina veterinária. Os primeiros cães testados começaram a apresentar um comportamento muito próximo ao da raiva. Celso se desesperou ao perceber que todos os animais testados apresentavam o mesmo problema. O laboratório interrompeu as pesquisas de Celso. Passou mais de ano tentando descobrir a falha genética que causava aquilo. Os cães tiveram que ser sacrificados porque o comportamento era assassino. Um deles chegou ao extremo de arrombar as grades e atacar um funcionário que imediatamente precisou ser isolado sob suspeita de contaminação. Mas ele não aceitaria aquilo. Ele passou a pesquisar por trás dos panos o que havia acontecido de errado. Foi então que ele descobriu que o erro estava na classificação dos animais e que o patógeno não era de cachorro, e sim de lobo. Naquele momento, ele imaginou em um momento de insanidade o que um patógeno daquele seria capaz de fazer em um ser humano, se associado às drogas corretas. Ele imaginou um super-humano, ou um super-soldado, como nos filmes, e percebeu que não estava bem na cabeça. Foi para casa, mas a ideia não lhe saiu da mente. No dia seguinte, Celso estava com uma obsessão. Ele continuou a pesquisa por conta própria, embora proibido por todos os órgãos responsáveis. Ele conseguia tudo o que precisava no mercado negro, e seguiu as pesquisas infectando pequenos roedores, ao invés de classes de canis. Celso passava horas em frente aos tubos de ensaio, e observava os pequenos animais se transformando em miniaturas assassinas. Ele estava fora de si. Até o dia em que resolveu testar em animais da ordem dos primatas, e o que ele descobriu mudaria para sempre o rumo de suas pesquisas. A metatase nos macacos foram reduzidas em mais de 90% em todos os animais testados. Celso encontrou o que procurava. Agora, ele só precisaria de um inibidor, daquele comportamento agressivo, para classificá-lo como efeito colateral. Ele resolveu manter sigilo, mas estava eufórico. Ninguém no laboratório entendia aquele bom humor repentino. Ele só precisava de um pouco mais de tempo. Mas acontece que um dia depois de sua descoberta, a pandemia do coronavírus alcançou os limites do Brasil. Colocando todos os laboratórios à mercê da doença. Celso não estava se importando com nada daquilo. Ele tinha a descoberta do século, nas suas mãos. Ele precisaria parar com tudo para se aprofundar na busca por uma vacina de gripe. Não era justo. Porém, as proporções do vírus foram tomando dimensões maiores. E todos os esforços do mundo se voltaram para a descoberta da vacina. Ficando até mesmo o câncer em segundo lugar. Celso viu a maior parte de sua equipe ser demitida. Quando lhe disseram que ele faria parte da equipe de estudo da vacina, ele se revoltou. Aquilo tomaria muito do seu tempo. Num acesso de fúria, quebrou todos os objetos de sua mesa. Tendo que ser controlado pelos colegas de pesquisa. Todos lamentaram aquela cena. Mas concordaram que ele precisava de ajuda. Celso foi para casa frustrado. Para ele, tudo aquilo era um alarme desnecessário. De uma doença que certamente a China havia disseminado intencionalmente. E que já detinha a cura com fins comerciais. Agora seu tempo seria tomado naquilo tudo. Mal sabia que o pior estava por vir. Ele seguiu com suas pesquisas por baixo dos panos. Elevou a pesquisas com os patógenos de lobo até o final. Quando a Anvisa finalmente liberou a versão chinesa. A produção no laboratório de Celso foi em massa. Enquanto havia insumos, a equipe trabalhava. Fosse dia ou noite. O acesso a tudo, ligado à vacina, era permitido. A ele, e foi a esse acesso fácil, levou o cientista a ter a brilhante ideia. De contaminar um lote inteiro com seu antígeno milagroso. Para potencializar a cura do vírus em humanos. Se desse certo, não seria curados como nunca mais seriam infectados. Nem pela covid, nem por nenhuma outra doença. Foi então que ele alterou a composição da gliriserina com o patógeno de sua pesquisa e adulterou um lote inteiro da vacina. Ele testou primeiro por trás dos panos, em primatas, e todos sobreviveram. Naquela noite, porém, Celso passou pela gaiola do macaco infectado e estranhou. Parecia um homem em postura e aparentava estar maior. Porém, no meio da noite, um barulho muito forte veio da sala. Celso se levantou e foi até lá. E foi então que ele viu, ao lado da gaiola, um macaco que ele testava há dias. Não era mais aquele macaco pequeno. Ele era um animal três vezes maior, com uma força descomunal. Sua aparência era horrenda, com cara de macaco, mas corpo de lobo. Parecia um ser mitológico. Uma criatura com patas tão fortes que arrebentaram a gaiola. A sala estava destruída. Ele se jogava contra a parede furioso. Todos os móveis estavam destruídos. Celso admirava sua criação, totalmente obcecado. Os olhos brilhavam enquanto ele observava por trás das paredes. Funcionava. O que acontecia com aquele patógeno era uma fusão entre duas raças. Uma quimera. Agora, ele só teria que testar em humanos, para criar uma horda de homens lobos. O animal falejou Celso e foi em sua direção. Mais próximo de atacá-lo, caiu morto no meio da sala. Mais uma falha. Dessa vez, no coração do animal. Aquilo precisava ser corrigido antes de ser testado em humanos. Celso, mais uma vez, se desbruçou no microscópio e tubos de ensaio. E foi então que ele corrigiu os erros genéticos. Agora, faltava o principal. As cobaias. Ele se lembrou de Jax. Sem lhe dizer muito bem o que se tratava. Celso aplicou no que ele chamava de amigo. Uma concentração do antígeno. Dizendo que era uma premissa da vacina anti-covid. Jax, que possuía várias comorbidades, aceitou prontamente. Tomou o antígeno agradecendo a Celso. Pela bondade. Dois dias depois, uma hora da manhã, espancou a porta de Celso desesperado. Pedindo que o socorresse. Celso, que já esperava por aquilo, o recebeu. E o homem começou a comulsionar por o desespero de Celso. De repente, suas pernas começaram a ganhar uma forma diferente. Pelos grossos do lobo começaram a nascer nos seus membros e pescoços. O rosto, sempre cheio, se afinou para a frente. Celso não acreditava no que os próprios olhos estavam vendo. A transformação seguiu em ritmo lento. Até que aquele homem, debilitado, se colocou de pé, surpreendendo Celso. E se transformou numa criatura terrivelmente forte, determinada a matar. Ele caminhou na direção de Celso, com os olhos vermelhos, hidrados. Mas parou no meio da sala. Levou as duas mãos à cabeça. Com expressão de dor, eu e vou. Celso sorriu. Mas Jacques não o reconhecia mais. Soltou para cima dele e o atacou, lhe enfiando as garras pelas entranhas. Em seguida, torceu-lhe o pescoço, jogando no chão aquele corpo magro e morto. Jacques saiu pela porta do apartamento de Celso e passou pela sua própria casa, sem se dar conta de onde estava. Simplesmente saiu pela rua para ver o que seria uma noite inteira de ataques. Até que a Força Nacional finalmente o abatesse. Sem ter a menor noção, naquele momento, que ele era apenas o primeiro lobisomem de um lote inteiro de vacinas geneticamente adulteradas. Se findet mais um試om. Simplesmente saiu. Simplesmente saiu pela plataforma.